Música 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 Não existe o som tem. O que nós pudéssemos vindos a se expressão. O Eutãut, que deve ser um corpo. O que é o sindu? Porque o que não se publica? A espécie, a oprovia. Eu vou perguntar também o que eu faço. A espécie, a repassada também. Entre o que é a oproviação da sociedade? Eles pularam, eles pularam, que é isso? Sufletha? É, é, é o que eu soufletha. E aí, eu vou te dizer, entre nós. Nós pularam, se a fazer isso? Para não se posar... A gente pularam, se a fazer isso? Para não se perguntar, se a fazer isso? Então, eu vou te dizer, que eu vou te dizer, que todo mundo que o nosso vai ser um exemplo, vai ser prumido e vai ser um exemplo. Então, ele vai ter. Este é um pedido, E é um livro que eu vou ler em muitas livras. É o que eu vou ler, que eu vou ler em uma luna de uma luna. Um dia se encaixa na luna, na luna da luna. Uma luna da luna. Quando se encaixa na luna, e se entra na luna da luna, quando na luna da luna, uma abaixo que a pessoa espera um cliquião fake 快 uh Talhamdulillah Antes de uma hora a dizer quando alguém crique E trebuy Smoothie Na glúte de que, quando cava, perdido, que cava que estava fazendo esse momento e então, ficava sem seguida, não sabia que o que cava que estava se arrumando que tuve deixado no meu pode-o de se dar uma coluna a silência relata ou algo que o nosso imponso O que o que cava se deslumou devem dar uma volta o que dizia? Alhamdulillah então treba de direc moi Alhamdulillah mas for que devemos dizer Yairdikum Yusuf Yairdalaikum Suzer? Quando ele oue-e perdão então, esse é que ele não tiver a gente quer dizer que ele diz O que o povo só nosõe a parto, esse é que o povo projetos que... Ele diz aqui, qual el dinheiro ele se livra? Há que não? Ele diz assim que ele está tudo. Que agora? Agora se senta! Seguir analisar o que dá-lugos, com o rodo que este. Então ele irá de Morsiclo, e ele diz arhamu-kan Allah. About it, está no mundo Thomas, ele diz arhamu chemicalá-kan Allah, mas até ao mundo da-lugos que ele diz que o que ele diz afribe. e diz o quê? Alham, da te umbele e da te giro qual o teu interaúde. E se vaja de nas? E se caiu atua na fronta e de o doce. Pa doce, e zatek na noche, leque na abastriah. Sa bai le tu, sa bai le tu, gleda son. Son! que o Senhor se derrubou e deixou de dar e deixou de dar a vida de um homem mas Deus te derrubou e te derrubou e te derrubou e te derrubou e te derrubou que você está fazendo? que você está fazendo? e te derrubou e te derrubou como Deus te derrubou e 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 quando eu estou fazendo eu estou fazendo a minha casa para voltar para a terra para para e deixou de ir que você está fazendo um e se você está fazendo um para fazer tudo ela com então, ele Jordão nasceu dele, funcionando por lá. Por isso? Com os bica-os que nós comemos nossos homens, eles dizem-lhe para a saúde, e não sentem-lhe para a sua vida, e mesmo que a pessoa que se a kibre, devemos dizer uma palavra que o que os posso lutar, devemos dizer que o que há que aividade, mas quem tem tudo, é pedido e o que olharam é pra gente, olha aí para a minha vida, olha aí para a sua vida, Olha lá o sunnete. E Allah, omer, r.a. Onde, quando uma vitória da sua mãe, do Ahxam, se foram muslimais e os não-muslimais. Doçam! Muito tempo se foram. E na finalidade, a gente, se não se propusassem em mimar o sunnete. Mas não se sente sunnete e pede-se com o homem. Não se sente. E dizem que por isso se torna a победa. Por isso se torna a победa da acção. E dizem que se tornavamos todos os sonhos na Pele e a Selema, a победa será fechada. E dizem que por isso se torna a Deus? E por isso se torna a Deus? Não, sonhos! Não são sonhos! Nós temos que falar falsos. E nós temos que fazer isso. E nós temos que fazer isso. E nós temos que fazer isso. Não é que não se torna a gente.